Envolve Bruna Marquezine. Você sabe que a Bruna Marquezine está tentando emplacar na Europa. E ela estava toda feliz. Por quê? Porque ela foi com o Neymar. O Neymar está jogando bem. Está jogando bem no Paris Saint-Germain. Fez gol no final de semana. Acho que dois gols num jogo do Paris Saint-Germain. E está tendo a Semana de Moda de Paris. Aí ela foi com o Neymar. Imagina, chamou a atenção. Semana de Moda de Paris. Ela está com o Neymar. Todo mundo tchic, 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 tchic. Aí, uma das grifes mais famosas do momento. Falou, Neymar, tem a nossa modelo. Você não quer sair numa foto com a gente? O Neymar falou, claro. Chamou a Bruna e chamou a modelo. Tiraram a foto. Os três. Então, eu sou o Neymar. A Fabiola é a Bruna. Aqui é a modelo. Você quer ser a Bruna ou a modelo? Pode qualquer uma. Quero ser o Neymar. Você quer ser o Neymar? Quero. Tá bom. Isso é inferno. Então, tá bom. A Fabiola é o Neymar. Eu sou a modelo. A Judite é a Bruna. Tá bom? Aí, o que aconteceu? Fizeram a foto. Aí, a Bruna falou. Ganhei o jogo. Vou sair na publicação da marca. Tô feita. Uma grifa italiana. Uma grifa italiana. Aí, a Bruna ficou em casa só esperando sair a postagem, sair a foto. E o Neymar foi treinar. O Neymar foi jogar. E a Bruna em casa falando, sai, sai. Toda hora ela ficava com o dedinho. Assim, dando atualizado. Atualizando. Saiu a foto. Mostra a foto tão esperada por Bruna Marquezine. Vamos ver. Fabiola. Onde está a Bruna Marquezine na foto tão esperada da marca? Essa foto saiu na rede social da grifa italiana. E a Bruna e o Gotino cortaram a Bruna Marquezine. Coitada. Coitado. Eu fico pena dela, tadinha. Publicaram a foto sem a Bruna. Publicaram a foto com o Neymar e a modelo. Acho que é uma modelo inglesa essa daí. E cortaram a Bruna Marquezine. O pessoal na Europa não está dando bola nenhuma para a Bruna. A marca italiana cortou a Bruna. Aparece no cantinho ali da foto só um pedacinho do vestido da Bruna. Está vendo aquela pontinha ali? Mostra aqui no telão. Aqui, olha. Vamos mostrar. Isso daí é o vestidinho da Bruna. E a gente sabe o que é o vestido da Bruna porque a gente tem a foto original. A foto original, a gente vai mostrar, é a Bruna com o Neymar e a modelo antes de ser cortada. Quer ver? Vamos ver. Vamos lá. A original, a foto original. Vamos ver a foto. Olha lá o pedacinho do vestido da Bruna. Sabe esse vestido estampadinho? Apareceu só no cantinho lá da foto. Agora aí é a Bruna inteira. Agora, gente... Você acha que ela não gostou? Judite, eu tenho certeza que ela não gostou. Olha aí. Olha a Judite, é verdade. Mas vem cá, será que cortaram ela porque não estão dando bola para ela, como você falou, eu acredito? Ou porque ela está olhando para a câmera errada? Põe a original. Não. Ela está... Olha lá, olha lá, ela está olhando para a câmera errada, viu? Não, mas mesmo assim... Errou! Cortaram a Bruna porque a Bruna não é... Quem é conhecido lá? O Neymar. E essa modelo certamente é conhecida lá. Arrancaram ela então? Arrancaram a Bruna da foto. Coitada. Olha, gente, eu fiquei com pena, viu? É. Fiquei, porque a mamãe estava toda ansiosa, achando que ia sair na rede social da grife lá. Tiraram a Bruna, gente. Coitada. Que com pena. To Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A Bruna de Google Play ou App Store. A Bruna de Google Play ou App Store.